salve salve meu cartuelista no ar mais um videocast, rodada número 7 o videocast fez 102 pontos dentre os mais escalados, o João e o Marquinhos e o Gabriel devem estar no meu time o Grêmio e a Ana não vamos dar um giro na liga o time do Catoaba é o primeiro colocado no ranking da rodada Delta Lion é o mais rico e o Improfile PC é o último colocado do campeonato o Lucas Nunes está em primeiro com 304 o André Felipe em segundo Iago Ferrão em terceiro o João Vítor em quarto e o Request aqui, o time do Request em 5 vamos da última rodada eu fiquei em sexto o Iago Ferrão foi em primeiro com 120 pontos eu fiquei em sexto e de patrimônio o André Felipe tem quase 200 cartoletas isso ai, não esquecendo de mandar um abraço pro casal Lalu um abraço ai coloquei o Retor na rodada passada eu acho que eu ganhei 11 cartoletas se não me engano ó, da zaga aqui o único que foi mal do sistema defensivo foi o Gatito que só fez uma defesa difícil Diego Barbosa cumpriu o papel o Arnaldo e o Igor Rabelo mesmo sem esse jeito, tomamos dois gols mas eles são muito eles roubam muita bola são muito produtivos ó, o Geromel não tem nem o que falar ontem ele tava fazendo 20 aí revisaram voltaram pra 18 ó, o Douglas esculachou fez gols mas mesmo sem o gol você tira 8 pontos e ele teve acho que 5 ou 6 roubadas de bola porque quando o Nenê joga ele fica como volante mas ele chega muito como o segundo volante então o próximo jogo com o La Chapecó ele vai jogar também que o Nenê acha que tá provável ó, o Thiago Neves pontuou bem mas perdeu dois pontos porque tomou cartão amarelo no banco de reserva ele tinha substituído senão era mais dois pontinhos aí o Alisson entrou no segundo tempo no lugar do Rafael Marques se ele tá no começo ele é esculachar e a meta bonito o Fred sem gol até que foi bem todo mundo todo mundo de Jô e o Jô foi pior do que ele quem eu tinha que colocar aí era o Luca se eu coloco o Luca aí eu arrebento ninguém negativou a Abelan é o que eu esperava esperava até mais o Luiz Fabiano era aquilo mesmo era gol e o Mano fez o prometido que era o SG mais a vitória e isso aí é, vamos dar aqui um aqui ó a média foi de 51 ficamos 50 pontos a mais isso é ótimo ó lá com ganho de 11,45 caponeta ó aqui tá minha média falei na rodada passada que eu quero chegar a 75 tô quase tô com praticamente 70 essa aqui é a variação das cartoletas eu não tive nenhuma uma rodada negativa essas aqui foram pra ganhar essa aqui foi pra ponto ganhar, ponto e aqui ponto e eu ganhei se você for bem você vai ganhar cartoleta ó essas aqui são as opções de para técnico o meu favorito é o Roger Machado segundo Pachequinhos Ricardo e a aventura também pelo sistema defensivo que ganha muitos pontos tem muito volante é que o time não vem fazendo gol mas eu acho que é favorito tem uma zaga sólida mas Roger é a minha opção a minha primeira opção é gatito mas eu tô em dúvida com o Felipe Garcia teve só um jogo que teve SG e a média dele é de 7,42 quer dizer na rodada passada ele fez 5 ou 6 defesas difíceis ele é muito 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 exigido então ele tem trabalho o time é fraco eu botei aqui também o Maurício do Havaí que eu acredito também em defesas difíceis esse jogo pode ser 0x0 eu acho um jogo maluco ele pode ser 0x0 mas também pode ser 3x3 3x1 para qualquer um dos meus equipos Renan Ribeiro também acho bom e o Victor pegou a lanterna joga em casa mas o Atlético ele deixa ser atacado e um lembrete eu falei uma passada do Grown que ele não faz defesas difíceis não faz mesmo ele não fez se você ver no seu cartola vai ter 0x0 ó pra mim aqui o Victor Luiz é 1x0 na unidade aí segundo você vem com Alex Silva Carleto ele costumava o primeiro vai ser o primeiro jogo dele costumava bater falta de longe então vai ter bastante finalizações costuma costumava fazer gol não sei como ele está e o Kappa aqui que é praticamente um ponta direito ele ataca muito então pode ser um diferencial ó Igor Rabelo aqui também ótimo é a primeira opção rouba muita bola Jeromel tira o gol e a assistência dele que é gol não é assistência SG são 10 pontos ele vai ficar com 8 só de roubada de bola falta ele faz algumas faltas também ele finaliza de cabeça ao Juan também boa se você tirar a assistência dele fica com 5 pontos só de roubada de bola Márcio acho também uma ótima eu derruí com o Márcio aqui já fiz até o time só que eu esqueci Filipe Santana também boa e o Pablo o Pablo aqui eu botei mais pelo confronto mas a média dele é ridícula eu não roubo a bola só pontua bem se fizer um gol ou dar uma assistência a resposta de cabeça isso aqui seria minha última opção se você quiser ir sem lateral essa rodada pode ir sem lateral e coloca aí Igor Rabelo Márcio Juan Jeromel se não tiver cartureira para esse Filipe Santana mas é o mesmo preço que o Juan você escolhe aí nunca copie o time não faça seu próprio time veja vários vídeos vários sites vê quais são os nomes que estão se repetindo aí você coloca às vezes tem uma vê vários vídeos é bom que você pô não pensei nesse cara pô esse cara é bom te desperta alguma coisa mas a melhor coisa é você montar o seu próprio time fazer fazer mais de 100 pontos ou 50 mas fazendo você mesmo ó meio campo tá muito ruim de escalar muito ruim eu acho o Marquinhos Gabriel a melhor opção o Diego também aí eu vou eu devo ir com esse e com o Jean porque o Jean jogando fora o Ayrton não vai jogar então ele vai ser o principal volante tem muito mais possibilidade de roubar bola ele é um jogador que não faz muita falta esse Silvio aqui também roubou o primeiro jogo dele o 6.3 só foi de roubada de bola o Arthur também rouba muita bola e pode dar assistência Valdívia pra mim eu botei aqui mais por falta de de nome porque de repente o Cazares volta e ele sai eu coloco Cazares aí Cazares tá certo e aqui o Marquinhos Gabriel vai jogar mim o Rodrigo não vai conseguir chegar aqui o Diego eu não preciso falar ele no ano passado ele produzir uma bola lateral dando carrinho deu uma assistência não sei se foi pro Everton porque ele perdeu o gol então ele está voltando na melhor forma não está na melhor forma 100% mas acho que está nos 90 85 então ele deve cobrar o pênalti falta então e o Rodrigo Lindoso aqui que média ótima que ele tem pode dar assistência o Botafogo joga com três volantes ali subindo vai um fica outro e eu acredito ó e aqui o ataque o Fred está em dúvida mas eu botei aqui porque eu acho que ele deve jogar ele foi poupado se ele não jogar aí eu estou em dúvida entre colocar o Everaldo do Atlético-Eminense também é cobrada de pênalti ou mesmo o Rimento vai dar o lugar dele eu não quero ir de Robinho posso me estrepar mas essa é a minha visão ó o Henrique também é o meio da ótimo média boa o Jô também bom jogou bem só que no jogo passado ele perdeu dois gols ia dar assistência sofreu pênalti ele jogou bem então merece estar no time Henrique Dourado para mim é ótimo faz gol todo jogo melhor média o Grêmio jogando fora de casa contra o Catecoense tomou três gols então tem juiz aí que está dando pênalti a balde eu gosto também do Lucas Prato mas ele jogando fora vem decepcionando mas o esporte vem está muito fraco então acredito que ele deve fazer um gol assistência o Elton Paulista boa para mim também o Vasco fora de casa joga retrancado como toma um gol parte para cima e pode sobrar alguma bola para ele não é a minha primeira opção minha segunda é a terceira mas acho o gol o Luana aqui sem gol sem assistência só chutando finalizando fora dentro da área roubando bola fez 8.9 falei que não é com ele que eu esperava que ele era assim que o Bahia se feche mas vamos lá aqui está o time para valorização aqui como eu tinha feito muito tempo atrás tinha tá sem estranho porque eu tinha o Reinaldo mas eu tive que colocar o Pará tinha tudo de novo então decidi só para eu printar colocar mas de Andrei todos esses aqui devem valorizar bastante e até que um time bom e aí eu lembrei que se você tem 140 150, 150 cartoletas essa rodada está difícil tem algum rodado que o time de valorização pode de bastante pontos é esse pode ser uma boa essa aí não são jogadores caros mas eu acho que pode render alguns pontos a rodada retrasada quem jogou para valorizar se deu bem então quando a rodada é difícil você tem que não vai para ponto porque você vai perder cartoleta e vai fazer poucos pontos vai para valorizar isso aí são umas regras legais de se ter eu queria que quando eu comecei a jogar cartoleta alguém me falasse isso para mim deu ser um toque legal e o videocast aqui os nomes os times são feitos por quatro pessoas que somos amigos que jogam cartola já há bastante tempo sempre fomos bem e a gente vai dizendo os nomes entre consenso e monta os times essa aqui é fazer a cartoleta esse aqui é o time com para quem está duro faço sempre com menos de cem cartoletas também não jogadores muito caros não passa de 12 13 o goleiro aqui o primeiro time baratinho mas também não é ruim pode pontuar também bastante a média de pontuação desses times aí fica em 50 60 pontos entendeu na passada o time até foi bem é que esse time aqui a gente não tem um time próprio para mostrar o resultado que as vezes os jogadores ficam até improváveis ou em dúvida mas a gente dá aqui mais ou menos o que a gente colocaria no nosso time e esse aqui é o time do Vcast com gratifico o líder de defesa difícil Vitor Luiz rouba bola e vai ao ataque Alex Silva Márcio Juan a dúvida ficou entre Juan e Jeromel mas como o Henrique Dourada no time seria uma incoerência entendeu mas nem tanta essa também foi a discussão que o Jeromel sempre pontua mesmo sem SG então ficou a dúvida mas pelo confronto do Flamengo contra o Preto Juan ganhou a vaga Diego que eu já expliquei Jean que eu já expliquei pelo roubar de bola Martinho Gabriel que eu já expliquei e o Frege aqui aquele esquema ou entra He-Man ou a gente vai entrar em um consenso eu estou querendo apostar muito no Everaldo do Atlético Goianiense mas alguns também querem prato os outros até esqueci aqui mas o He-Man para mim seria uma ótima opção é isso aí galera boa sorte a todos e até a próxima rodada